Que você era muito levado quando criança, né? Bem arteiro. Eu imagino. E você ficava muito de castigo, não? Eu ficava muito de castigo, Sandra. Várias vezes fui proibido de sair pra brincar, por exemplo. Posso imaginar o que você não aprontou. Mas hoje em dia a coisa é outra, né? O castigo é muito diferente. O castigo é tirar o videogame, o computador da criançada, mas será que isso funciona? Já se foi o tempo em que deixar as crianças no quarto era um castigo. Com as novas tecnologias pra diversão, só tem um jeito para a Márcia punir os filhos quando necessário. Corta o videogame, viu? Ou proíbe o computador, no caso de Duda. Quando eles fazem isso com você, aí você... Eu fico boazinha. E quanto tempo dura esta distância dos brinquedos eletrônicos? Depende do que eles quiseram, né? Se for algo muito grave, aí vai pra uma semana. Se não, se for uma briga com o irmão, ou não quer fazer a tarefa por um dia, então a gente tira dois, três dias. O importante é cumprir o prazo estabelecido no castigo. Se determinou três dias sem o videogame, por exemplo, tente não liberar antes. Mas, claro, se perceber que a criança aprendeu, se arrependeu do erro que fez, vale sim repensar o castigo. A fórmula não dá. Tem que vir do bom senso mesmo, dos pais, né? De conhecer até onde vai ser eficiente, né? O tempo do castigo. Outra orientação. Antes do castigo, os pais devem tentar resolver o problema com uma conversa. Irma decidiu afastar Eduardo do computador depois de receber reclamações sobre o comportamento do filho na escola. Pra que ele pensasse nessa atitude que ele tinha tido, que ele estava tendo no colégio, pra que ele retomasse a responsabilidade que ele tinha que ter sem a gente ter que tirar o lazer dele também. Sem os atrativos tecnológicos, Eduardo voltou a estudar. É, não tinha muita coisa pra fazer, né? Tinha que estudar um pouco mais. Agora não precisa mais, sua mãe, proibir de videogame, computador? Precisa mais, nunca aprendi. E você concorda com esse tipo de castigo?